Hoje temos um review diferente, um pouco distante do que você tem visto por aqui ultimamente, que são consoles portáteis dedicados para jogos. Hoje temos um controle telescópico que transforma o seu celular em um console portátil, o GameSir X2S. Esse controle é o irmão custo-benefício do GameSir Galileu G8. Se você ainda não conhece esse excelente gamepad para smartphones, vou deixar no card na descrição o review completo. Sejam bem-vindos ao Arcade Fan, Michael aqui. Esse controle foi projetado para ser o equilíbrio entre uma boa experiência para jogar em um smartphone e, claro, que você não precise desembolsar tanto para isso. Os valores dele na data desse vídeo estão por volta de R$ 220 no AliExpress. Vou deixar links na descrição e comentário fixado desse produto de uma seleção do AliExpress com até 80% de desconto. Milhares desses produtos você consegue frete grátis. Tem cupom de desconto exclusivo do canal, para você pagar ainda menos. O controle tem comunicação através de um conector USB-C móvel, que facilita a conexão direta, proporcionando latência mínima entre o controle e o smartphone. Tem suporte para o iPhone 15, que já conta com porta USB-C. Então, não compre esse produto se o seu iPhone for o 14 ou anteriores. Nesse caso, você pode adquirir a versão Bluetooth. Tem link dele também na descrição e comentário fixado. E em breve sai review dele por aqui. Vamos falar sobre a capacidade de expansão. Você pode usar smartphones que tenham o comprimento mínimo de 11 cm e máximo de 16,8 cm. Alguns usuários pela internet, como nesse vídeo do Retro Game Corps, fez caber literalmente. Até em um tablet com quase 11 polegadas. É só forçar conforme o vídeo. Apesar de eu não recomendar isso. Tem molas aqui dentro que mantêm o seu celular seguro no controle. As molas podem afrouxar e não manter depois dispositivos menores presos com segurança. Além do fato de que essas molas são vias de comunicação entre os dois lados. Se romper alguma delas, vai estragar o seu controle. Então, qualquer modo de expansão é por sua conta e risco. Se a sua dúvida for, será que meu smartphone vai caber com a capinha? Então, a recomendação da fabricante é a utilização sem capa. O que é um saco para tirar para jogar. Fora o risco durante o processo. Vai que seu smartphone escapa da mão. Sem a capa, em teoria, garante melhor conexão. Mas se o seu celular tiver tamanho normal, com capa até 1mm de espessura, certamente vai caber e conectar tranquilamente aqui. Tem um subhead falando sobre essa questão. Deixei link no comentário fixado, caso o seu smartphone não conecte corretamente com a capa. Usuários fizeram a remoção da borracha de um Game Surge X2. Na prática, funciona aqui. Mas eu não recomendo fazer modificação alguma na estrutura do controle. A decisão é sua, fazer ou não. Esse controle conta com uma porta para carregamento, que é muito útil em jogatinas mais longas. Você pode carregar seu smartphone enquanto joga. Vamos falar dos controles. Para quem não sabe o que é drift, provavelmente nunca se deparou com isso. É desagradável, mas vamos simplificar. Nos joysticks tradicionais, as partes internas têm atrito, que geram desgastes e, consequentemente, produzem movimentos indesejados. Quem nunca deixou o controle parado e, basicamente, a câmera ou personagem se movia lentamente? Isso é o que chamamos de drift. Se passou por isso, conta aqui nos comentários. Em qual controle aconteceu isso? Esse controle conta com alguns recursos premium. Temos sensores de efeito roll nos dois joysticks e nos dois gatilhos. Como o movimento é baseado em magnetismo, as partes não ficam em atrito internamente. O desgaste é apenas nas partes móveis no joystick, nunca no sensor. Então, fique tranquilo, não vão dar o temido drift. Curiosidade? Você sabia que essa tecnologia não é nova? No controle 3D do SEGA Saturn e do Dreamcast, já tinham essa tecnologia em seu joystick e gatilhos. Só não foi tão difundida na época porque não era a opção mais barata. Ainda bem que a realidade é outra. Conforme a tecnologia é difundida, as coisas ficam mais acessíveis. Temos três modos de operação nesse controle, que alternamos apertando Start mais Select, aqui indicado como janela e menu. O modo PS, que é utilizado para jogos compatíveis PS Remote Play e também o iPhone. O modo Android, que você utilizará na maior parte do tempo, para jogos Android compatíveis e também emuladores. G-Touch Mode. Nesse modo, você pode mapear as teclas para controlar jogos incompatíveis com controles, como o Genshin Impact. Você mapeia na tela os botões do joystick através do app da GameSir. Vamos à caixa. A embalagem é bem simples, tem algumas descrições nas laterais e na parte de trás. Abrindo a caixa, o controle vem nesse saco fofinho, que protege durante o transporte. Tem o adesivo da GameSir, o controle em outro pacote com alguns thumbsticks, cartão de garantia, um manual bem completo e em diversas linguagens, inclusive o português. Obrigado por isso, GameSir. Tem tudo o que você precisa saber sobre o controle por aqui. Finalmente temos o controle. Ao pegar, o plástico parece bem resistente. Tem essa bundinha, que dá aquele up na ergonomia. Não é excelente, mas ok se pensarmos no tamanho desse controle, que é compacto e temos que considerar a faixa de preço. Os joysticks, como já falamos, têm sensor de efeito Hall. O tamanho é menor do que o normal, por isso vem as borrachinhas, caso você queira deixar no tamanho padrão, e de quebra ter um grip extra. Tem um longo curso. A experiência que temos aqui, definitivamente é muito parecida com o controle de Xbox ou Playstation. Atenção quando colocar as borrachas nesses controles, especificamente no analógico da direita. Quando for jogar, ao apertar os botões de ação, você vai esbarrar no analógico. Sem as borrachinhas, diminui esses contatos acidentais. Esses analógicos são clicáveis, então temos L3 e R3. Vamos ao D-pad, que são bem diferentes da maioria dos testes aqui do canal. Esse aparentemente tem switches nas direções. Lembra os switches Domo, que vinham num GBA SP. Tem um curso bem curto. Normalmente, D-pads com esse tipo de acionamento são bem precisos. Vamos no jogo contra. Saber se isso é real por aqui também. Segurando o direcional para baixo e movimentando um pouco para a direita e esquerda, o personagem deveria se mover um pouco para ambos os lados. Só que ele não está se mexendo tanto. O que indica que as diagonais podem ser um pouco problemáticas de serem acionadas. Enfim, como eu disse, esse D-pad é bem preciso. Só que não é a melhor experiência para você jogar jogos de luta. Pode ser questão de adaptação. Você vai conseguir jogar tranquilamente. Mas não é o D-pad mais confortável para jogos de luta. Agora vamos falar dos botões da face. E eu chamo de botões de ação. Eles são pequenos. E ok para o tamanho desse controle. Tem o mesmo tipo de acionamento do D-pad com switches Domo. Logo temos um curso bem curto. Os botões Start Select ficam na parte de cima e são bem acessíveis por isso. Para finalizar na parte da frente, temos o botão de captura de tela e o botão Home. Os botões de ombro tem barulho de clique de mouse. Os gatilhos são analógicos Hall Effect. E também são livres de drift. Tem um ótimo equilíbrio de pressão na mola utilizada aqui. Na parte de trás tem essa textura de borracha. Que passa uma sensação de segurança a mais quando pegamos o controle. Vamos conectar o smartphone aqui. Eu estou usando esse velhinho aqui. A tela está meio baleada no canto, mas vai servir para o propósito desse vídeo. De cara vou mostrar uma coisa muito legal. Segurando o botão Home e apertando o D-pad para cima ou para baixo, você aumenta ou diminui o volume do Android. Eu não sei ao certo se funciona no iPhone. Deixe aqui no comentário se você tem um iPhone e esse controle para tirar a dúvida do pessoal. A comodidade de não tirar as mãos para aumentar ou diminuir o controle é sempre bem-vinda. Outra combinação útil é para configurar o modo de acionamento dos gatilhos. Segurando o botão Screenshot e qualquer um dos gatilhos por 2 segundos, você alterna o modo analógico para digital. Então, com o mínimo de acionamento, é gerado o input completo. Em jogos de tiro, isso é muito útil. É só repetir o que fez para ativar para desativar esse modo. O controle conta com o modo Turbo e você habilita em todos os botões de ação, ombro ou gatilhos. Apertando o botão Screenshot e em seguida o botão que queira habilitar o Turbo, reparem que o LED fica piscando quando você aciona o botão com o Turbo habilitado. Como na maior parte do tempo só joga o Retro, essa função é útil para mim, principalmente em jogos de nave. Para desabilitar, é só repetir o processo, botão Screenshot mais o botão que queira desativar o Turbo. Se você configurou diversos botões e quer limpar todos de uma vez, você pode usar a combinação Screenshot mais Home. Outra possibilidade aqui é que você pode alternar os layouts de entradas, de Xbox para o padrão Nintendo e vice-versa. Segurando por 2 segundos o botão Screenshot e o botão A, é trocada a posição dos botões Y e X e A e B. Isso pode ser útil em algum momento, algum jogo, algum emulador específico, ao invés de remapear tudo de novo. Farei um vídeo mostrando mais sobre emulação em dispositivos Androids. Fica ligado no canal, inscreva-se e ative o sininho. Aí você recebe notificação sempre que sai vídeo novo por aqui. Bora continuar. Acredito que esse controle é uma das portas de entrada para jogos da geração atual. Ele é ideal para você usar com serviços de streaming, como o Xbox Cloud ou até o Moonlight. Então, com R$ 200 e poucos, mais uma assinatura mensal de R$ 50, você já está na geração atual de jogos, utilizando o Xbox Game Pass Ultimate. Para você que gosta de jogos casuais, corrida, aventura, essa é uma ótima opção. Não vou abordar o streaming com PS Remote Play ou XIAC. Eu não tenho console aqui para fazer isso. Mas basicamente, você precisa segurar a combinação Start mais Select. Você alterna o modo de operação do controle, com o LED branco, o modo Playstation. O LED azul é o tradicional. E o LED azul claro para o G-Touch, para jogos que não tem suporte a controles. Daí você consegue usar o mapeador de botões na tela. Esse modo só dá para habilitar dentro do app da GameSir. Já que falamos dele, bora baixar o app. No manual tem um QR para baixar o aplicativo GameSir. Você encontra na Google Play Store e provavelmente na Apple Store. Vamos baixar. Ao iniciar o aplicativo, ele pede algumas permissões para usar recursos aqui no Android. Aceite todas elas. App iniciado. Vá a essa opção para conectar o controle. Se for o primeiro uso do app, caso peça para você atualizar o firmware do controle, faça. É sempre bom manter atualizado. Nessa opção de modo teste do GamePad, dá para saber se o seu controle está funcionando corretamente. Selecionando Sticks, podemos definir a zona morta dos Joysticks. Mudando de guia para Triggers, podemos ajustar o Dead Zone dos gatilhos. Eu recomendo deixar 5 para cada lado, mas ajuste conforme achar necessário. As opções logo abaixo ativam o modo digital para os gatilhos, que com o mínimo de movimento, já ativa 100% de sinal analógico. É a mesma função que ativamos segurando o Screenshot mais LT ou RT por 2 segundos. Com esse controle, você expande as possibilidades de uso do seu smartphone, atendendo desde os que curtem mais os retro games até os que preferem os jogos atuais. Controles excelentes, gatilhos e analógicos com sensores RAW, todas as funcionalidades como o Turbo e controle de volume do Android. São coisas que definitivamente valorizam o produto. O preço é um grande pró para esse controle. Tem um preço honesto para o que ele entrega, saindo por volta dos R$ 220 no AliExpress. Não esqueça de aproveitar o cupom na descrição e comentário fixado. Fique sempre ligado na guia postagens aqui do canal. Tenho postado promoções incríveis e todo começo de mês tem Choice Day do AliExpress. Daí você consegue os melhores preços nesse e milhares de outros itens. Este não é a escolha mais ergonômica, mas sim a escolha custo-benefício. Você vai se divertir muito com um destes. A resistência desse produto é um ponto a ser dito. Vai durar por muito tempo. Muito obrigado por vir e ficar até aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e ativar o sininho. Aí você recebe notificações assim que sair vídeo novo por aqui. Tendo Faz Me Rir Sobrando Aí, considere se tornar um membro. Por menos de R$ 3 por mês, você patrocina novos itens para o canal. Consequentemente, novos vídeos como esse. Na tela eu deixei uma playlist de todos os vídeos relacionados aos portátiles que trouxe aqui no canal. Deixei também um vídeo especial. Eu espero que goste. Eu sou o Marco e você está na Arcade, fã. Até o próximo vídeo.